Eu tenho 20 anos de carreira, nunca passei uma situação como essa. As equipes que eu passei, você pode ver o retrospecto, não tem um levado goleada. Montou uma postura com uma marcação forte, com uma saída rápida. E muitas falhas individuais, muitas falhas individuais. Então fica muito complicado. Muito complicado porque, apesar de eu não ter tido tempo quase algum para trabalhar, não pedi algumas contratações, mas não foi possível. Então tem que sentar, conversar com a diretoria para retomar a providência.